Amanhã tem o feriado de Corpus Christi, o que gera preocupação por parte da Secretaria Estadual da Saúde, pois pode aumentar a circulação de pessoas e também o contágio do novo coronavírus. Por isso, o secretário Beto Preto faz um apelo para que a população não viaje e mantenha o distanciamento social. A gravidade do aumento do número de casos de coronavírus no Paraná nos últimos dias, mesmo que ainda menor do que em outros estados, já demonstra o crescimento e da transmissão comunitária do coronavírus aqui no nosso estado. Algumas regiões mais que as outras. E eu quero pedir a você que neste feriado não viaje, não saia de casa, tenha o cuidado necessário dentro da sua casa, principalmente com os mais idosos, com as crianças, com aqueles que porventura estão passando por um tratamento de câncer, que estão passando por um tratamento de hemodiálise, pessoas e grupos de pessoas que têm mais risco de contrair a doença. Nós precisamos, neste momento, de muito bom senso. Nós precisamos muito de fé para poder passar por essa pandemia. E por isso que eu conto com você. Não viaje. Não viaje e não deixe ser visitado. Faça os contatos pela internet, pelo telefone, da forma que você quiser ou lhe convier. Mas fique em casa.